E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Olha o Carlos aqui. Hoje o vídeo vai ser muito especial. Vai ser o primeiro desafio com o convidado. Não, na verdade não é o primeiro. Com o convidado, mas é o primeiro com o Carlos. E aí, Carlos? E aí, galerinha, tudo certo? Esse é o Carlos, meu cunhado. Vou deixar o arroba do Instagram dele aqui. Então, se você gosta de educação física, ele é personal, tá se formando em educação física, vai lá no Instagram dele. Fala mais um pouco aí, Carlos. Não sabe o que falar. É o primeiro vídeo dele, ele tá com vergonha. É balado. Tá balado! Então, vem comigo no detalhe. Epa, epa, epa. Antes de começar o desafio, eu vou explicar rapidamente como vai funcionar. A produção colocou seis tipos de refrigerante do tipo cola e as marcas são o seguinte. Fabiane, Refribon, Coca-Cola normal, Ice Cola, Pepsi e Coca-Cola. Bora pro vídeo. Esse aqui é o Refribon. Esse aqui é o Refribon. Fabiane. Pepsi? Pepsi? E tu, né? Agora é a minha vez. começa? Começa? Ah, não. Deixa eu falar. Esse aqui parou pra me gravar, tá? Esse aqui é o número 11, que é a Coca-0. essa aqui é o refribon. Essa aqui eu tô em dúvida. É que eu gosto, gente. Essa aqui é o Refribon. Número 3, é o refribon. Ixi, que onda essa, meu irmão. Nossa, é difícil? Parece tudo igual. Parece tudo igual. Fabiane, né? Número 4, Fabiane, cola. Ah! Não! Falta a 2 e a 5, né? Falta a 2 e a 5. A 2 eu não falei o que era ainda. A 5 eu também não sei o que é. Essa aqui é a Coca normal. E aí, rapaz. Número 6. Qual que falta? Eu não lembro. Eu falei... Ah, não, né? Falei o refribon. Fabiane, cola. Falei Coca Zero e Coca-Cola. Falta a Pepsi e qual? A escola número 5 e Pepsi número 2. Errou. Erro feio, erro feio, erro rude. Que coisa horrorosa! Sai daí! Olha que coisa horrorosa! Eu vou parar de filmar aqui. Tudo errado! Tudo errado, tudo errado! E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o quê? Seu like e se inscrever no canal. É isso aí. E fora aí... Ô, segue no Instagram. Arroba Cozinha da Zoeira. Porque lá a gente pós-store diariamente. E fora isso... Vem comigo! Ele esqueceu. Ou se você quiser se apresentar, é melhor se apresentar. Carlos Personal. Não. Ah, off! Não faz!